A embreagem original é outro nível, né? A gente fala assim, a tudo funciona. Olha, eu vou pegar uma que chegou ali e vou mostrar pra vocês a diferença do disco de embreagem original novo aqui, que vamos colocar nos caminhonetes, certo? Aí sim, Toyota lá, acabou de abrir a caixa ali, ó. Vamos colocar a original, que eu falei pro cliente, olha, essa caminhonete de uso militar tem que ser original, não adianta. Inventar a moto. Aí beleza, beleza. Aí eu quero mostrar pra vocês, aqui ó, ó, olha o espelho de roda. Protocolizado. Espelho de roda, as bandejas, pivô, caixa de direção, terminais. É que vocês não viram aqui, o estabilizador tirou, lavou, colocou no lugar de volta. Sensacional, né? Sensacional. Faço aqui, eu vou pegar ali, o pé, menina, só um pouquinho. Eu vou pegar ali. Ô, deixa essa embreagem aqui, por favor. Deixa ela aqui. Põe aqui, menina. Pega o disco dela aqui, só pra gente fazer um comparativo. Chegou aqui, senhores. Eu não vou falar que essa marca Saks é ruim. Até porque o valor dela, de mercado, é mil e trezentos. Essa aqui, quase seis mil reais. Beleza? Me dá aqui o platô, só o disco, menina. Só o disco mesmo. Senhoras e senhores, vamos lá. Olha aqui. É uma diferencinha, né? Uma diferença de acabamento, não tem uma diferença de acabamento? Olha aqui. Vou de pé aqui, menina. Olha aqui. Vocês estão vendo, senhoras e senhores? Essa peça original parece que vale cinco mil, né? Não adianta ser bom. Tem que parecer que é boa. Olha o tamanho dessas molas em comparação com aquela ali. Certo? É impressionante, senhoras e senhores. A estrutura, a qualidade da fibra, a qualidade dos arrebites, certo? É impressionante, o acabamento. Essa marca Saks, eu disse pra vocês que ela não é ruim, certo? Ela tem uma boa durabilidade. O problema dela é que ela fica fazendo barulho, na maioria dos casos. Então tá aqui, ó. Quando a gente fala pra vocês que a original é original, ou você compra uma iSIM, ou uma XSID, A Luke, cara, a Luke, eu não sei o que tá acontecendo com a Luke. Tem hora que não funciona direito, cara. Não sei o que acontece. E vocês se lembram um vídeo? Vocês se lembram de um vídeo do ArrayLux, cabine sírios branca? Que a gente tirou a primeira embreagem dela, era a Luke, e a segunda veio aí, sim. Vem quem lembra desse vídeo? Esse vídeo aqui, ó. Então, pro Zé Frisinho, que fala que eu erro, que fala que eu erro, que eu sou tolhanteiro, então nesse vídeo eu falo. Aí, a tolhante lançou uma contramedida, usava a Luke, errou, e agora mandou a contramedida, vem aí sim agora. Por quê? Porque o Luke não aguentou. Infelizmente. Cadê o platô de escuzadas aqui? Eu nem sei onde tem. Vou ver se é... Mas eu acho que é a primeira troca também. Se eu achar ele, a gente busca lá. Então, senhoras e senhores, tá aqui. Aqui na Águia Automecânica, a gente, como original, é bem puxado o preço, mas pra esta caminhonete aqui, se tem que ser original, não adianta botar um desse aqui, né? Não adianta colocar. Não adianta colocar isso aqui. Nem andaria. Não adianta. Não aguenta, não adianta. Não vai tracionar nunca uma peça dessa nessa caminhonete. Tudo bem que essa aqui é da Railux até 2015. Ok, por isso que tem a diferença de tamanho. Mas independente de qualquer coisa, mesmo que fosse dessa Railux nova, o estrutural é bem parecido. Mas eu queria mostrar pra vocês esse comparativo aqui. Certo? Vai mostrar a diferença de preço, a ver se faz um lançamento, peça original e primeira linha, ou linha de montagem, ou se a gente conseguir um kit, aí sim, como esse aqui, ó. Netão, aí sim, que é isso, Netão? Aí sim, a marca do kit embreagem original. Toyota aqui, aí sim. Em relação a peça de reposição, ou do mercado paralelo, enfim. Existe paralela boa, paralela ruim. O ideal é usar a peça original, que é o quê? Da marca que a própria montadora usa. No caso aqui, aí sim. Beleza? Então acho que ficou clara aí essa diferença, não é mesmo? Ficou clara aí. E não existe almoço grátis. Não, não tem jeito. É sempre... É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim, entendeu? Desse jeito. Show de bola? Então vamos trocar, vamos fazer aqui. E o kit original, senhoras e senhores, ele vem separado, tá? A embreagem, o fator, o disco e o rolamento. Aí esses kits de mercado, vem tudo junto. Eu vou montar o kit aqui e deixar lá na caminhonete que vai ser usado ali. Beleza? É isso aí. E aí E aí E aí E aí